E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu trago pra vocês quem tem um som mais potente, o Echo Echo ou Lobisbell. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram que vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. Vamos nessa! E seguinte pessoal, de um lado temos o Echo Echo, um pequeno alíndor orgânico com manipulação sonora e comparável, capaz de usar vibrações para se duplicar e emitir uma das sonoras proporcionais a essa multiplicação. Uma criatura de tamanho e imenso poder, que ao evoluir em milhões de anos teóricos no pior cenário possível, ele se torna um dos aliens supremos mais poderosos que existem, capaz de até mesmo matar o Kevin Supremo, que tinha pelo menos a soma de um décimo da durabilidade de cada alien disponível no Super Homem Tricks naquela época. Do outro lado temos o Blitzwolf, um ser bem parecido com um lobisomem que possui a capacidade de emitir uivos sônicos altamente destrutivos. Embora por causa da sua audição aprimorada, ele seja vulnerável a explosões sônicas e qualquer tipo de som alto, incluído seu próprio ataque sônico. Ele não leva nenhum tipo de dano quando ele emite seu uivo sônico. Esse poder destrutivo acaba sendo imensamente poderoso, com ele podendo até mesmo levantar um pouco de seu corpo com o impulso sônico do seu uivo. Porém, entre esses dois aliens sonoros, permanece a questão. Qual deles tem a onda sonora mais poderosa? O sonoroseano ou o loboano? Nesse vídeo vamos analisar feitos de ambos aliens e tentar entender qual manipulação sonora tem mais capacidade destrutiva. Vamos começar com o Echo Echo. Ele possui a capacidade de emitir ondas ultrassônicas em diversas frequências, que são capazes de despedaçar diversos tipos de matéria sólida e desestabilizar maquinárias fazendo curto circuito apenas pelo altíssimo nível de frequência sonora que passam pelos sistemas elétricos de uma determinada máquina. Em teoria, caso o Echo Echo estivesse na frequência certa, ele seria capaz de até mesmo fazer a Tadernita virar pó, o material mais forte de todo o universo. No entanto, ele provavelmente precisaria usar seu outro poder para fazer isso, o poder de multiplicação capaz de exponencialmente aumentar seu nível de sons e frequência para ampliar vibrações. Com a sua multiplicação, agora o Echo Echo pode criar pulsos sonóricos muito poderosos, fazendo disparos ou qualquer tipo de projétil vindo em sua direção, terá sua direção revertida pelo imenso impacto que encontra. Usando o poder dos seus clones, o Echo Echo pode criar constructos sonoros como a parede de som, que refletem um soco ou projeto de qualquer tipo ou até mesmo se fechar em uma câmara de ecos, onde o som vem ao alvo por todas as direções. Essa enorme intensidade de poder poderia acabar destruindo em uma explosão espontânea qualquer material sólido colocados ali dentro daquela câmera e iria até mesmo desacordar qualquer pessoa colocada ali com ainda mais facilidade do que qualquer material sendo destruído, dando poder espontaneamente derrotar seus inimigos. Os buracos que existem nos braços do Echo Echo são um tipo de órgão de ressonância que o ajudam a espalhar e fazer os seus sons perdurarem em uma área específica, sendo então uma grande vantagem em sua manipulação sonora que outros além do mesmo tipo não possuem. Os poderes sonoros do Echo Echo também existem em uma forma sensorial, com ele tendo o poder de usar seus gritos sônicos como ecolocalização, que permite que as ondas sonoras batam de volta para o Echo, para saber exatamente onde esses corpos e construtos vivos estejam para se orientar em lugares onde a maioria das criaturas se perderiam facilmente. O melhor exemplo foi quando ele estava perdido em um planeta desértico sem nenhuma referência para se orientar, mas facilmente pode localizar um portal que o levaria para fora daquele mundo desolado. Usando a sua imensa audição, ele também pode detectar vibrações que se conduzem pelo chão. Porém, diferente do Blitzwover, o Echo não demonstra ter nenhum tipo de fraqueza por essa capacidade sensorial, e simplesmente pode detectar o som sem sofrer nenhuma consequência em relação a isso. O que parece muito mais ser algum tipo de habilidade especial vinda de sua afinidade e capacidade de manipular o som de qualquer outra coisa. Embora a confirmação canônica seja que os fones de ouvido do Echo Echo é o que protege contra a vulnerabilidade sonora. Da mesma forma que o Echo Echo é capaz de emitir vibrações em seus gritos sônicos, ele também pode fazer o contrário e absorver o som. Ele usa esse poder para amplificar o seu poder já existente. Por exemplo, quando o Kevin absorveu uma matéria altamente voltátil capaz de emitir vibrações que perduram os Daniels, o Echo Echo pode absorver as ondas sonoras que o corpo do Kevin começa a emitir e então usava essa energia sonora para amplificar seus poderes e gritos sônicos. Isso fez ele emitir uma rajada sônica tão poderosa que era capaz de destroçar a integridade mental dos Daniels. Ele poderia usar esse poder de muitas formas para absorver ataques sonoros usados contra ele para contra-atacar qualquer inimigo com ainda mais poder e derrotar basicamente qualquer oponente dele que use dessa vasta manipulação sonora. Sem falar, é claro, que esse poder o deixa imune a maioria dos poderes sônicos e o dá essa habilidade que funciona muito bem em conjunto com o fato dele ter pouca durabilidade, para que ele não seja destruído facilmente por qualquer sônico. E por último, e talvez o mais incrível dentro de todas as coisas que o Echo Echo tem em seu arsenal, ele possui a capacidade de facilmente transmitir suas ondas sonoras por telecomunicação. Há exemplos de quando ele usou seu grito sônico contra seu celular e fez com que o celular da Gwen transmitisse seu grito sônico, sem danificar nenhum celular e nenhum celular da Gwen. O que significa que seu poder sônico possui precisão suficiente para navegar por um meio sem danificar esse meio, podendo precisamente atingir seus alvos sem causar dado colateral desnecessário. O que significa que sua manipulação sonora é superior à maioria dos outros aliens com esse tipo de poder, sendo genuinamente um nato usuário do poder de audio sinese. Agora vamos falar sobre BlitzWolf. BlitzWolf é um alien confundido pelos terráqueos como um monstro lobisomem e especificamente pelo povo indígena navajo como o Yanaldush, um monstro de antigas histórias. Esse alien tem o poder de separar seu focinho em quatro partes e abrir totalmente sua boca semelhante ao que uma cobra faz. Quando ele abre seu focinho dessa maneira, ele pode usar seu poder de emitir uma rajada poderosíssima de ondas sonoras que pode ser utilizada em uma vasta gama de maneiras diferentes. Infelizmente, diferente do Echo Echo, o BlitzWolf apareceu pouquíssimas vezes. Na sua própria série original, do Ben 10 clássico, ele apareceu apenas uma vez e depois só voltou a surgir em Ben 10 Omniverse. Por conta disso, a maioria de seus feitos são de outros Roboans com potencial comparável a ele. Ele também apareceu na abertura de supremacia alienígena, mas também não faz diferença. O BlitzWolf tem o poder de projetar o seu Ivo Sônico com poder o suficiente para quebrar a maioria dos elementos sólidos e até mesmo pulverizar coisas mais frágeis, como madeiras e árvores que têm baixa integridade e podem ser facilmente aniquiladas com as suas ondas sonoras. E até mesmo poderia pulverizar outras coisas já não tão frágeis como o concreto. Infelizmente, o Ivo Sônico do BlitzWolf tem pouca utilidade além do poder bruto. Diferente do Echo Echo, tem uma biologia focada em fluxo sonoro. O BlitzWolf é um ser mais orgânico que não tem a anatomia necessária para moldar o som de maneira tão precisa. Por causa disso, o BlitzWolf não consegue fazer muito mais do que apenas pulverizar matéria com seus uivos. Porém, o fato de que ele não consegue fazer muitas coisas específicas com seu poder não significa que ele não possa fazer nada de diferente. Por exemplo, assim como o Echo Echo, o BlitzWolf pode usar o impacto de suas ondas sonoras para redirecionar projéteis e qualquer tipo de disparo que vem em sua direção. Com isso, ele pode se proteger da maioria dos ataques que vem em sua direção. No entanto, diferente do Echo Echo, o BlitzWolf não tem o poder de moldar o som para fazer um paredão de som que possa bloquear os ataques. Ele apenas pode redirecionar os projéteis que vem na direção dele. Ele também pode simplesmente pulverizar projéteis usando a imensa intensidade do seu poder para dilacerar a matéria de basicamente qualquer coisa que venha na direção dele. Outra coisa que o BlitzWolf pode fazer com seu som é a capacidade de se propulsionar usando seu grito sônico para se levantar do chão e voar a alguns metros de altura, podendo passar pela maioria dos obstáculos que ele não pudesse simplesmente saltar usando seu super pulo. Com esse poder, ele até mesmo é capaz de dar mais impulso ao seu próprio salto caso precise de mais pulso para saltar com peso extra. Isso permite usar sua super força para carregar vários quilos de peso acima de sua cabeça e então saltar extremamente alto com um peso para causar mais impacto de força contra seus inimigos. E por último, o BlitzWolf pode amplificar ainda mais o seu oivo sônico para atingir todo e qualquer oponente com uma explosão sonora extremamente destrutiva. Esse é um poder demonstrado pelo Kevin 11.000 que apenas com um décimo do poder que seus poderes osmosianos são capazes de pegar de um alien foi capaz de criar uma imensa explosão sonora no diamante do Ben 10.000. Apesar de ser um diamante mais maduro e ampliado com a nanotecnologia do Ben 10.000 ele não teve chances contra aquela explosão de um sol que tinha apenas um décimo do poder de um Loboã. O BlitzWolf, sendo o Loboã atual, é que ainda é o ápice da espécie. Poderia criar um pulso de poder dezenas de vezes maior e completamente pulverizar qualquer Petro Sapien ou objeto de imensa durabilidade sem nenhum esforço. E é preciso notar que diferente do Eco-Eco que também pode pulverizar materiais sólidos de imensa durabilidade porém sempre faz isso com o auxílio de seus vários clones para amplificar o seu poder sonoro. O BlitzWolf faz tudo sozinho sem o auxílio de nenhum clone e apenas usando apenas o poder de suas cordas vocais ultra-evoluídas. Isso dá um grande efeito de poder destrutivo no quesito grito sonoro enquanto o Eco-Eco possui imensos poderes no quesito de diversidade em diferentes habilidades e uso de manipulação sonora. Mas agora que analisamos as características vamos colocar em prática em comparação esses poderes. O Eco-Eco obviamente pode amplificar seus poderes imensamente para não apenas usar suas habilidades de formas diversas como solidificar um som mas também criar grandes potências de ataque. A exemplo de quando uma granada de fusão foi usada na estação de um treinamento dos encanadores o Eco-Eco usa uma câmera de eco para conter inicialmente a explosão nuclear da granada de fusão antes dela crescer demais para requisitar o poder do Eco-Eco Supremo. Porém sempre que ele usa esse poder ele precisa de múltiplos de seus clones para moldar o som em contrapartida o BlitzWolf consegue criar seu pulso pulverizador sem auxílio de nenhum clone e apenas com seu puro poder vocal o que significa que incluindo seus poderes adicionais de cada alien impedindo que o Eco-Eco possa se clonar o BlitzWolf teria uma rajada de som muito mais poderosa do que o Eco-Eco jamais poderia sendo este o resultado que até mesmo é confirmado pela produção de Ben 10. Bom rapaziada, estou finalizando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixe o like, se inscreva no canal também comente o que está pessoal suas opiniões aí e se vocês sabiam aí quem era o mais forte entre o BlitzWolf e o Eco-Eco e também me siga no Instagram que vai estar aí na descrição então é isso muito obrigado por assistir o vídeo e fui! um, dois, três moção que é bom escutando vai ser morto pelo som desculpa o meu fácil indo atrás de você recomendo que comece a correr a força impressionante mas é limitada você acha isso forte? só uma piada nem sendo vermelho que destaca em todo o meu corpo mexer comigo é pedir para ser morto multiplicação com o controle do som